Palmeiras eliminando o São Bernardo aqui em São Paulo. Contra-ataque muito bem puxado pela equipe do Palmeiras, desde o bote dado pelo zagueiro Thiago Martins ali, o Roger Guedes passa para o Gabriel Jesus, está atrás da linha da bola. A partir do momento do passo do Dudu, tudo legal ali, o Gabriel Jesus observa bem. Uma jogada que um minuto antes já tinha sido desenhada da mesma forma.